Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Não queria matar, independente de ser bom, ser um ser errôneo. Só que o rio do céu me explicou, que matemônio não é pecado. Estávamos purificando, seres amaldiçoar. Mas tem tanto deles que nem pode contar, essa raça impura eu juro que eu vou purificar. Como destruir seu corpo ou mais suas almas que eu irei salvar. Só que não importava o quanto eu matasse, ela não enxergava, é como se falhasse. Eu não acreditava até ver a verdade, até ser a prisão estupada na minha face. Eu não consigo acreditar, isso destruiu meu mundo. A mulher que eu vim amar, beijando um demônio sujo. Eu fui atacado, um golpe tão baixo, naquele momento em que eu baixei minha guarda. E naquele dia, minhas memórias foram terminadas. O seguro que eu fui, jamais irá voltar. O escuridão que fui, pra sempre vou carregar. Tira-se que tomara o minha mente, entre dois lados eu me encontro. Mael ou Estarosa? Aganchou o demônio. Meu nome é Estarosa. Por que eu falei isso de uma forma tão cruel? Eu demonstrei minha força. Filho do rei demônio, acabou de matar Mael. O que que eu tô falando? Mas que cabelo irritante. Está muito grande, tá na hora de cortar. Eu cortei meu cabelo, rico bem melhor que antes. Igual o meu irmão Meliodas, eu vou ficar. Eu não tô entendendo, porque minhas memórias estão se reescrevendo. E seu pesadelo diz o que tá acontecendo. Eu matei tantos anjos, mas ainda não saciei. Final sou o Estarosa, o próprio filho do rei. E quem serei? Juro que eu não sei mais. Tanto poder busquei. E ainda quero mais. Sanidade acabou. Eu vim a enlouquecer. Então agora todo mundo vai morrer. Com tantos mandamentos, minha mente se perde. Eu não sei quem sou eu, ou quem prevalece. Lembranças retornam de um destino cruel. Estarosa não existe, pois o meu nome é Mael. O ser puro que eu fui, jamais irá voltar. Escuridão que flui, pra sempre vou carregar. Tiras que tomaram minha mente, entre dois lados eu me encontro. A emoísta arosa. Acordei de um pesadelo, não me encerra. Então matei os meus irmãos mesmo, o que eu fiz afinal? Quem fez isso comigo? Eu quero resposta. Culpado apareça. Se revele agora. Como eu vou me vingar? Seu corpo nem é de verdade. Eu te faço pagar. Por essa monstruosidade. Você só pode tá brigando, por que cê fez isso? Acaba com a guerra santa, esse é seu motivo. Matando quem você mais ama, vou retribuir. Quem sabe você sente um pouco da cor que eu senti. Eu ainda sinto sangue nas minhas mãos. E querendo ou não, isso não vai passar. Manchei minhas asas com escuridão. Eu peguei e não dá pra voltar. Perguei e não dá pra voltar. Meus pecados não vão se amar Meus pecados não vão se amar